Quando esta noite é a fim Eu sou um curo esplêndido E sei o que que penso a ti Uve Dizes cuada prenda-me Dizes a reza assim da minha Eu dou seu nome Pensando a ti Donde Donde eu sei ao meu amor Dizes cuada prenda-me Dizes a reza Dizes cuada prenda-me Dizes cuada prenda-me Dizes cuada prenda-me Dizes a reza assim da minha Dizes cuada prenda-me Dizes cuada prenda-me Dizes cuada prenda-me Dizes cuada prenda-me